Salve, salve meu mano! Oi Bob! Satisfação, mano, poder trombar você aqui Pô mano, bem vindo a casa É isso mesmo, irmão! Se apresenta aí pra nós, mano! Bom, meu nome é Renato Cristiano Felipe Tenho 23 anos Moro no Helena Maria, Osasco Pode crer, mano! E a galera te conhece como? Eiffel! Pode ir pá, irmão! Aí, parceiro! Conta pra nós aí, mano Como que foi o primeiro contato seu com a música, mano? Mano, meu primeiro contato Eu tinha uns 5 4, 5 anos de idade, tá ligado? Meu pai tinha um aparaty prata E ele tinha uma fitinha, mano Lá do A, lá do B Fita cassete Só de nem de 15 anos Só uns gringos das antigas, tá ligado? Ele tava escrito até funk no título da fita, mano Aí ele colocava lá na paroca, mano Ia pro bar da favela Deixava sentado lá no volante, brisando Escutando essas músicas Aí eu encostava com ele Quando tocava essas músicas no bar, pá Ficava cantando Os caras ficavam falando Caralho, não sei o que O moleque já tá cantando essas músicas, pá Aí foi indo, mano Com o rap nacional Foi um pouco mais pra frente, né? As escolas os moleques começavam a cantar as músicas, pá Aí eu ficava... Eles tá cantando Eu falei, os moleques vão cantar racionais, pá Eu não, vamos cantar aquela Está bom, paz Aí, mano Os caras não sabiam, pá Aí eu cheguei pro meu primo e falei Mano, você não tem um CD de rap daqui, mano? Um rap nacional pra me ouvir, pá? Aí ele falou assim, ó Tem esse aqui, mano Falei, me parece que é a expressão ativa Aí quando eu escute a expressão ativa Fui escutando racionais E aí fui conhecendo vários caras A expressão ativa foi o primeiro grupo nacional? Foi o meu primeiro grupo nacional Da hora, mano Então você... É, eu isso 4, 5 anos Você já tava ouvindo rap já, mano? Já, já tava ouvindo já, mano Shaggy Bonitang Harmony Big L Mad Live Mano Pesado, mano Mano, eu tô ligado que você é pai, mano A gente fez um trampo muito louco hoje lá no trem, velho Foi uma experiência única, tá ligado? Exato Eu gostaria de saber, mano Depois que você foi pai, mano O que mudou na sua vida dentro do rap, assim, mano? Fala pra nós um pouco dessa caminhada aí Mano Uma que meu tempo diminuiu bastante, tá ligado? Coisa que antigamente eu tinha tempo a fazer Pra ir pros lugares e tal Eu já não tenho Então Tô trabalhando mais Eu já tenho que correr atrás de trampo É o código de dinheiro Não pode faltar as coisas, tá ligado? E A responsabilidade aumenta total Então Tira aquele foco do que você tá fazendo Pro que você tem que fazer, mano, tá ligado? A resposta A resposta Eu já não posso morrer Tá ligado? Eu vivo por ele, mano Então O que eu faço é por ele O retorno é pra ele Então minhas coisas tem que Eu posso falar Tem que ser mais Eu tenho que ser mais certo no que eu vou fazer, tá ligado? Porque Não é mais pra mim Qualquer coisa é resultado futuro é pra ele Com certeza, mano Mas o amor pela música e pelo rap também é milhão, né, mano? Ah, tá milhão, mano E vai acabar, mano É isso aí, mano Isso é louco, tio Mano, vamos Pros assuntos das batalhas, velho A gente sabe, mano Que você é apresentador da LED, tá ligado? Batalha tradicional aqui da Zona Oeste, mano E quando eu vim pra cá, mano Eu já sabia da sua caminhada, mano Molecada que eu fui conhecendo Já citava você pra mim, mano Aí eu falei assim Mano, quem que é esse cara, tá ligado? E aí o moleque cara falou Não, mano Reféu é monstro e tal Ganha várias das antigas O cara é campeão e tal Conta pra nós, mano Como que foi o começo da sua caminhada, mano? Aqui onde a gente tá hoje É aqui a LED Aqui é a LED Aqui que foi o seu começo, mano? Foi, minha primeira batalha foi aqui, mano Em 2013 Quando começou A primeira edição tava Em 2009, mano Eu escutava muito o Gabriel Pensador, mano Muito mesmo E nessa mesma época O mesmo moleque que me mostrou o Gabriel Pensador Me mostrou o Emicida As batalhas dele E, mano No filme eu já achava da hora Ver esse bagulho de De batalha, de duelo Seja tipo dança ou rima, tá ligado? Achava muito louco, mano Aí eu vi que tinha esse bagulho no Brasil, mano Aí eu falei Porra, mano Muito louco Aí, mano Eu me apeguei Comecei a assistir, assistir, assistir E fiquei nesse durante um tempo, mano Aí eu tava Uma vez eu tava no Facebook, pá Aí eu fui descendo o feed até as horas Não tinha mais coisa pra descer Eu fui descendo, mano Aí eu vi lá Batalha de MCs em Osasco Aí eu já cheguei no cara No inbox Perguntei o que eu fazia pra chegar, mano Aí ele falou Me explicou E eu vim pra cá, mano Aí depois que eu vi a primeira vez Eu cheguei vendo Aí eu falei assim Falei, mano Eu vou, mano Se eu ganhar de um Eu volto semana que vem Agora se eu perder pro primeiro Eu já não volto mais, mano Tá ligado Aí perdi na final Pro Moita, mano Pro Moita treta? Pro Moita treta, mano Caralho Você chegou na final Na primeira batalha da sua vida? Foi Pesado, hein, mano Aí eu não parei mais, mano Falei, não É isso que eu quero, mano E você já treinava antes Na sua casa? Como que foi? Ah, mano Treinava aquele básico, né, mano Colocava um fone de ouvido Voltando do trampo Colocava um instrumental Nossa, aquele instrumental clichê ainda, mano Sabe? Bem basicão mesmo E com quantos anos você entrou na batalha, mano? Dezenove Dezenove anos? Pode crer, mano Caralho Então você já veio na disposição mesmo, mano Já era maior de idade Já, mano Já Não tinha mais nada Falei, vamos, né, mano? Que louco, mano Tinha uns caras mais velho que eu ainda Naquela época também Tu tava se lá Pode crer, mano E fala pra nós Qual que foi a sua batalha mais difícil, mano? A sua caminhada toda aí, mano Ah, mano Foi um mito, né, mano Foi com Coel, parço Coel? Coel, mano Sobe Coel Monstro Sagrado Aqui na LED, mano Foi aqui? E como que foi, mano? Como tá bem? Foi a final, mano Foi a final? Você é louco Foi foda aquele dia, mano Foi da hora, mano Você é louco É um cara que Sempre admirei pra porra em batalha, tá ligado? Via muito também os vídeos dele Achava da hora, mano É um cara que eu sempre admirei Avançado, né, mano? Já, à frente, tá ligado? Depois da Emicida, mano É ele em questão de batalha, tá ligado? Isso se não já Se você for ver hoje em dia Não tá igual, mano Tá ligado? Porque, mano Em questão de Tipo, de batalha Pra mim os níveis Pode ser um pouco Até pro Pro Leandro, né? Pra Emicida Mas, mano, o Coelho não faz fê Cê é louco, mano Cê é louco Ele, pra mim, mano Melhor do Brasil Campeão de 2013 Do Nacional, tá ligado? Conseguiu, né, mano? Conseguiu, se sentiu Pra mim ele foi Perdeu pro Dinho Mas, pra mim foi ele Mas Pra mim foi ele E dessa batalha com ele Quem saiu o campeão? Você e ele? O Eiffel Ah, é? Você ganhou dele? Eu ganhei, mano Caralho, aí sim, mano Pesado, tio Pesado Mano Eu conheci o seu trampo, tá ligado? Faz pouco tempo que eu moro aqui Nessa região aqui Depois que eu conheci o seu trampo Eu fui percebendo, mano Que tanto nas rimas, mano Quanto nas suas músicas, tá ligado? Você tem uma desenvoltura, mano Dentro da batida, tá ligado? Você tem uma grande alternância De palavras, mano Tem uma métrica avançada, tio E, assim Você tem alguma dica, mano Pra mostrar Pra galera, mano Como que pode facilitar Pra você conseguir essa Métrica louca, aí, tio Fala pra nós, aí Mano É... Como posso falar, mano É da hora você Escutar o beat Antes de você começar a rimar nele, né, mano Você entender A proposta do beat, mano Você vai ver se ele for rápido Você vai usar uma levada Um pouco mais lenta Se ele for lento Você vai poder usar Uma levada mais rápida Que vai ser um compasso maior Pra você pender cachazinho, mano Tá ligado? Aí, mano Vai de você Conseguir colocar Aquele conjunto de palavras No meio Você conhecendo o beat, mano Às vezes Quando você não conhece o beat Fica até um pouco mais difícil Mas se você Pegar o boom e o clap dele, mano Eu pelo menos busco Pegar isso, tá ligado? O boom e o clap dele, mano Se eu pegando isso daí Já fica mais fácil Desenvolver algum tipo, tá ligado? Pode crer Para os MC que tá Para fazer esse bagulho, mano Acho que eu nem sou Tipo, a pessoa Só para explicar esse bagulho também, né, mano Mas Para mim, assim, mano Ficar treinando Mete o louco Ficar treinando Gaguejando mesmo Travando mesmo, tá ligado? Repetindo a palavra Só para destravar na língua, mano Só para destravar na língua Aí depois Com o tempo Que tipo Se você começa a rimar Você começando a rimar agora O arroz e feijão Vai ser difícil Depois de um tempo Que você vai rimando Você vai entendendo Como é que é o beat Você vai acompanhando Você vai criando sua levada Rápido é a mesma coisa, mano Só treinando rápido Depois de um tempo Você treinando rápido, mano Você vai ver que Fica até mais lento Para você pensar, tá ligado? E também tem aquelas Rimas que você faz A, B, B, A Tá ligado? Que tipo Você consegue rimar No começo No meio E no fim das frases, mano Já percebi muito isso Nas batalhas também, mano Que a pessoa Ela ouve A rima A Aí você bate Rima B Com a rima B E lá no final, mano Quando o nego Pensa que você não vai rimar Você chega e bate A rima A, mano Isso aí é muito foda, mano Isso aí eu percebi bastante Nas suas rimas também, mano Pesado, velho Isso aí também é uma questão de De noção também, né, mano Você tem alguma dica aí, mano Pra nós? Gabriel Pensador, mano Ouvi ele Eu, mano Muito do Em questão de Disso tudo De métrica De levada De De navegação no beat Às vezes Que você É feliz em acertar, tá ligado? Acho que muito foi Ouvindo ele, mano Tá ligado? Exato, mano Caju e castanha É outro exemplo Brabo pra você ouvir Porque o repente Se você for ver, mano Ele rima a primeira A primeira não rima A segunda A terceira A quarta rima E se não me engano A quinta É a sexta Que rima com a primeira Ou não rima também Às vezes Às vezes eu faço a primeira Rima com a segunda Rima com a terceira E a quarta É sem rima Aí vem a primeira Segunda Terceira E a quarta E a quarta Termina no mesmo som Da outra É isso aí mesmo Tá ligado? E mano Tunic Tinoco É outro exemplo De intercalada também De se usar bastante Moda de viola, mano Escuto muito Moda de viola também Som de velho, mano Acho da hora Da hora, mano Acho da hora, mano Raizão, né mano Porra, mano Você pegar uns sons Desse pra ouvir Mano Tunic Tinoco Acho da hora Tunic Tinoco Tinha um carreiro Pardinho Enfim, mano Chitãozinho Chororó Também, mano Tá ligado? Sertanejo de raiz, mano É muito louco, mano Com certeza E também Tem muito desse negócio, mano Muito, muito Muito flow Muita métrica também, mano É disso, mano Você pega disso Não tá só dentro do rap Tá ligado? O rap é tu Então, mano Quanto mais você pegar Referência Quanto mais referência Você tiver Mais ideia do próximo Você comprar E você também pregar Tá ligado? Sai um bagulho mais bonito Tá ligado? Com certeza Você não se prender Num bagulho Mano A gente vê Tá ligado? Onde você vai Você leva o nome Da replay, mano Da made in Oz, mano Explica pra gente Da sua caminhada, mano Quais são os trampos Que dá por vir, mano Então Replay, mano É um grupo que eu tenho Com os meninos Vai fazer uns 3 anos Tá ligado? Nós lançamos um CD Há um tempo atrás Com 10 músicas E agora a gente Tá um tempo sem lançar nada Até porque eu tô trabalhando Bastante E os meninos também Tô trabalhando muito Não deu pra gente pegar Pra poder dar uma atenção Mesmo Só que a gente vai fazendo Um as músicas aqui Dar as gravação Tamo com os projetos Pra poder lançar esse ano já É... Não um CD Mas umas 3, 4 músicas Até... Uma EPzinha É, mano Nem que seja uma EPzinha Mas vai lançar Até uns trampos Praticamente feitos Pra lançar já A gente só tá vendo O jeito que vai lançar Se vai lançar em single Ou vai fazer mais algumas Pra lançar outra EPzinha Enfim A Made in Oz já é um coletivo Já não tem muito a ver com o grupo Eu sou integrante da Made in Oz Do mesmo jeito que tem o Krauk Tem a Vortex Que é o Léo Rocato E o Dropee Tem o Goldie Tem o Cipriano Que é beatmaker Tem o Gris Que é beatmaker E tem o Pedro Sete Que é do Rio de Janeiro Pode crer É um coletivo nosso Cada um tem o seu trabalho Só que a gente tem esse coletivo E a replay é quem? E a replay é o meu grupo Que é você? Eu, o Gunabe E o Capo Você, o Gunabe E o Capo? Isso Pode crer Eu tive o Rodrigues Aproveitando também Pra poder atualizar Na cabeça de todo mundo Que o Rodrigues Dá replay E vira o Gunabe Ah, pode ir pra Aproveitando pra dar um salve É isso, meu mano Perguntar pra você O que a galera espera Do Refel, mano De 2017 2017, velho Tipo assim Você tem algum trampo aí Que você vai fazer, mano Que você vai soltar Com uma galera Trampos solos Conta pra nós aí, mano O que vai vir aí Em 2017? Tenho, tenho É Meu plano pra esse ano É fazer tudo que eu não fiz Nos outros dois, três Três Foi no quarto ano já A LED esse mês Vai pro quarto ano E esse ano Fazer tudo que eu não fiz Nos outros, tá ligado? Meu Eu tô com o plano Pra poder meu IP Esse ano Até o fim do ano Meu IP Tá Uns trampos solos Também participações Teve a Cypher da Made in Oys Vai ter a Cypher com a BDA Também vai ter o trabalho Com o Carapicuíba Tem, enfim Tem bastante gente Que tá fechando agora E vou abraçar todos Tá ligado? E espero que todos Abracem também a mesma ideia E correr pra frente, mano Que esse ano é nosso Esse ano a Zona Oeste Vai tá em tudo Com certeza, meu mano E eu quero fazer Uma pergunta especial, mano Você tem como objetivo Em 2017 Tá lá no Nacional De MCs, mano? Tem Tem Porque, mano Falar pra você, velho Você tá ganhando tudo Ultimamente aí, velho Eu tô vendo aí As batalhas da Zona Oeste Pelo menos As que eu tô acompanhando Você tá ganhando Tá indo pra final O Malemar Você tá ali na semifinal Sempre, mano Sempre tá chegando, velho E você tá aplicado No bagulho, mano O que você espera Assim, mano Pro Nacional Você tá treinando Você tá com tempo Pra treinar Como que é aí A parada? Em questão de treinamento Acho que eu tô Do mesmo jeito De... Pra treinar, assim Eu tenho que pegar Mais pra treinar Até pra poder Porque eu não tô treinando Não tenho tempo Pra treinar de verdade Mas sempre que é possível Eu tô fazendo uma rima Aqui, ali Mas as batalhas São o treinamento Batalha é o treinamento, mano Meus treinamentos Tão sendo em batalha, mano Pode crer, mano Graças a Deus Tô tendo umas sortes aí Tá dando certo Tá ligado? Só pegando pedreira Só moleque monstro Cê é louco O nível tá avançado, né? Tá, mano Tá E fala pra nós, mano Batalha na aldeia O que você sente, mano? Quando você tá lá na aldeia, mano Mano, a aldeia faz eu me sentir Faz eu sentir a nostalgia Do que eu sentia aqui antigamente A vontade de você querer batalhar, tá ligado? A vontade de você morder E você ir com raiva, tá ligado? Você querer o bagulho, mano Tá ligado? Fez eu sentir Meu lado de batalha Mais vivo de novo, tá ligado? Até porque, mano Antes da BDA Eu não tava tanto em batalha Eu tava mais apresentando e só Não tava batalhando tanto Era uma batalha aqui Era uma batalha ali Bota o fé, mano Até a gente se batalhou Então, você colou aqui Você batalhou também Antes de começar a BDA ainda, né? É, mano Tava no comecinho de tudo Foi, começando Aí você batalhou Aí eu comecei a colar em Osasco Também tem a batalha de terça-feira Que é a feirinha E comecei a colar na BDA também Invertia Colava nenhuma nem outra Só que aí depois eu fui vendo Como é que tava ficando, mano Eu falei, mano Os moleque tudo É agora Falei, o que? É agora O ano que era pra chegar As coisas que era pra me fazer Não era nem em 2013 Nem era agora, mano O ano que é o bagulho é agora, tá ligado? Pesado, meu amor A BDA fez eu sentir A energia de batalha viva de novo, tá ligado? Até porque, mano Pra mim colar pras outras batalhas Um pouco longe Pra mim é até um pouco complicado, tá ligado? Tenho muita vontade de Tá toda sábado no Santa Tá ligado? Toda sexta na sexta free Só que até então Santa pra mim Sempre foi meio complicado Porque Sábado à noite pra mim No domingo de manhã Já não virava Porque eu trabalhava no domingo Antigamente E depois de trabalhar no domingo Agora é meu filho Então, fim de semana É dia que eu Tento não marcar as coisas Pra poder ficar um pouco mais com ele E dar atenção Que eu não dou na semana Que quando corre, tá ligado? Bota o fé, meu mano É isso, tá ligado? O bagulho sempre tá Com a responsa E o sonho andando lado a lado Lado a lado Queria saber, mano Se tem alguma pergunta Que eu não fiz pra você Que você acha importante Ressaltar aqui, mano Passar uma visão aí Pra galera Mano Até pelo O que a gente conversou Aqui agora Como terminou a entrevista E como A gente fez Aquele trampo agora, mano A questão do filho Eu acho que, tipo Pra quem tá tendo um filho agora, mano O que fazer Se continuar Com isso Ou focar na família, tá ligado? Mano Minha visão É uma, mano Todo mundo tem um sonho, tá ligado? Todo mundo E a pior coisa, mano É você crescer, mano Ficar velho E você ficar só pensando No que você podia ter feito Se você insistisse, tá ligado? Porque na hora é fácil Você pensar num bagulho Tipo, ah Vou largar tudo E vou fazer isso, tá ligado? Só que aí depois No futuro você fica pensando Puta, mano Fiz tudo pela minha família Lógico Fiz, mano Sempre vou fazer Só que, mano Se tivesse também Largado aquilo ali Podia ter sido melhor Pra todo mundo, tá ligado? Às vezes eu podia ser um cara Mais feliz também, tá ligado? E, mano Família em primeiro lugar Sempre, mano Sempre, sempre, sempre Uma coisa Filho não é prejuízo Filho é solução Tá ligado? Filho é solução, mano Faz você colocar Sua cabeça no lugar Tá ligado? Faz você saber O que é certo e errado Faz você começar A pensar mais nas coisas Antes de você fazer Não agir só por emoção Tá ligado? Cria você uma pessoa melhor Tá ligado? E ao mesmo tempo, mano Você tá ensinando Pro seu filho Não desiste do sonho dele Que não tem barreira Pra alcançar o que você quer Tá ligado? Com certeza Não é ele que vai fazer O parar Não, mano Ele não veio pra atrapalhar Ele veio pra acrescentar na minha vida Não veio pra atirar as minhas coisas Ele veio pra poder aumentar meus sonhos Aumentar minhas conquistas Tá ligado? Acredito Ele veio pra crescer junto comigo Então, se ele veio, mano É porque ele veio pra poder Comemorar minhas conquistas Junto comigo Tá ligado? Então, mano Em vez de ser a dúvida De ser o que eu quero mesmo não fazer Ele é só a fonte de inspiração Pra ele fazer É de onde eu busco força Pra poder fazer Tá ligado? Pesado, mano Então, mano Não parar, mano Não parar E seguir nos dois Porque você fazendo o que você quer E sendo feliz com o que você quer Você vai ser mais feliz Você vai fazer seu filho ser mais feliz Além de você estar ensinando muita coisa pra ele Com certeza, meu mano É isso E o Bob que se prepare, né? E o Bob que se prepare Que tá chegando a cristal Quem tá aí? Ah, moleque Você é louco? Meu mano Pra finalizar, irmão Fala pra mim Quem é o Refel, mano? Mano, o Refel, mano O Refel é um maluco da hora De verdade, mano Eu gosto do Refel, mano É chato, tá ligado? Às vezes ele é chato pra porra Faz bagulho mal nada a ver Mas, mano É moleque da hora É moleque humilde pra porra Tá ligado? Gosta de todo mundo Não tem desavença por ninguém Evita a desavença Tá ligado? Quer todo mundo o mais próximo possível Sempre que possível Tá ajudando Tá ligado? Comprometido com as responsas E, mano Às vezes eu deixo Então não deixo as responsinhas Não deixo os bagulhos Ninguém faz tudo Mas o possível Nós tá ali no engate E o Refel é isso Refel é feliz Que da hora, meu mano Só agradeço de coração É louco Eu que agradeço, mano De verdade Eu agradeço a atenção Você é louco Uma honra estar aqui, mano Você é louco A BDA agradece, mano A gente quer que você cresça, mano Junto com nós E a gente vai ser lado a lado Sempre aí, mano Na caminhada E o bagulho vai ser louco, mano Sempre, cara É BDA, tio Aí toda terça-feira É só encostar, mano Vai estar todo mundo lá sempre, mano E a Cypher? Vai vir como? A Cypher, mano Vai vir mais pesada Que o Fat Joe de Elefante Tá ligado? Eita, pô Tamo junto É, mano É isso mesmo Faz um freestyle pra nós Cabuloso, cachorreira Vai que vai Aí Ó, então firmeza Agora é reflão na voz Aproveita e dou um salve Como dito É replay É made in noise Então tamo atividade Fazendo com má vontade Pra poder mostrar Que o verso habilidade Sai feroz É isso que nós faz Talento que é eficaz A gente já corre atrás Conquistar tudo o que quer Porque eu tô suave Mantendo aqui na base Não vai ter interface Que eu tô seguindo Minha fé, mano É desse jeito que nós brinca Que cê tá ligado Que não é piracicaba Mas o trão é um cano trinca Então engasgo Mas não paro Porque o que importa agora É que no freestyle parceiro Nós se vinga De tudo que é preciso A ideia não é feia Mano, cê quer encostar com nós É só colar na aldeia Então porque cê sabe Não impede E como é dito Sexto é dia de maldade E eu tô na LED Então cê sabe bem assim Que o freestyle sai bem lindo Então aqui é LED Então seja bem-vindo Porque cê tá ligado Mas que a rima tá em brasa Então como é dito Me caça Sempre se caça Então só encostar Cê já tá convidado Todo mundo é só chegar Já tem freestyle improvisado Todo mundo chega junto A vida é um conjunto E com meus parceiros Sempre eu vou tá lado a lado Uou, é nóis, molecote Da hora, mano Tá que pariu